Arte Poética de Horácio, um dos textos que está neste volume, a Poética Clássica. A Arte Poética de Horácio é na verdade uma carta, uma epístola, como se dizia, epístola aos pisões, que eram dois amigos dele, pai e filho, e é uma carta na qual o poeta Horácio, o poeta latino, passa a boa parte do tempo da carta realmente desenvolvendo as suas ideias de teoria literária. De Arte Poética, e esse é um dos textos, junto com a Poética de Aristóteles e sobre o Sublime do Longino, que também está aqui, que formam talvez os principais textos daquilo que é chamado de Poética Clássica, de teoria literária no Ocidente. E o que a gente tem aqui? Em cerca de 14 páginas, é uma carta, uma coisa pequena, o Horácio vai falando o que ele acha que deve ser, como é que o poeta, temos que nos lembrar que a grande parte do gênero literário daquela época era realmente em forma poética, você tinha o gênero épico, você tinha o gênero dramático, que eram as tragédias e as comédias, e você tinha o lírico, mas basicamente tudo era escrito em versos, em grande parte, com exceção de textos, às vezes de filosofia, ou alguns ensaios que às vezes já são escritos, como prosa mesmo, mas grande parte da produção que a gente entende como arte de literatura era em forma de poesia nessa época. Outra coisa, as poesias eram declamadas para os seus públicos. Então, o Horácio passa boa parte, praticamente a carta inteira, da sua epístola aos pisões, desenvolvendo as suas ideias sobre poética clássica, sobre arte poética. E aí, a gente tem algumas coisas de bom senso, e outras que talvez sejam uma surpresa para alguns leitores. Os bons sensos você encontra, por exemplo, quando ele coloca que o poeta, o artista da palavra, ele deve conhecer bem o gênero ao qual ele está se dedicando. Parece uma coisa simples, mas quando ele dá os exemplos de alguns artistas, alguns poetas que não fazem isso, você entende, e às vezes soa até engraçado, quando às vezes o poeta está, por exemplo, declamando um texto, uma poesia dele que tem que ser altamente dramática, porque ele está apresentando aquilo como poesia dramática, como algo triste, ou realmente muito sério, trágico, pesado, e aí o tom é o errado, e aí o Horácio até diz, você vai me fazer ou dormir, ou rir da sua cara. Ele coloca isso. Não nos esqueçamos, poesia nessa época frequentemente era declamada, e os textos dramáticos eram encenados. Aí ele fala isso, do artista ter que conhecer muito bem o gênero ao qual ele está se dedicando, ele fala que mesmo que você tenha talento, ele é que usa até a palavra gênio, você tem que desenvolver isso, você não pode depender do fato de que você tem o dom para escrever, você não aprender a escrever, ou você ter um bom assunto, e não se dá o trabalho de aprender a escrever, eu sempre digo, eu tenho colocado muito isso nas resenhas lá no Scoob, de algumas obras contemporâneas, como é que os escritores contemporâneos muitas vezes tem boas ideias, mas não se dão o trabalho de escrever, você tem que fazer isso, mesmo que você tenha uma boa ideia, ou como diz o Horácio, mesmo que você realmente tenha dom para escrever, você tem que aprender, você tem que conhecer os rudimentos da gramática, os rudimentos da poesia mesmo, como é que se faz poesia, como é que se faz as rimas, como é que se monta determinados poemas, as elegias e outros gêneros de poesia, você tem que saber, e algumas coisas que talvez possam ser surpreendentes, embora esse seja um dos textos pilares daquilo que é conhecido como os princípios da poética clássica do ocidente, da teoria literária do ocidente, nem por isso o Horácio apresenta as suas ideias, dizendo que você deve simplesmente copiar Homero, todos os que vieram antes, que ele citou Homero mais de uma vez e com respeito, porque se o poeta sente, o artista da palavra sente, que ele tem que, por exemplo, para passar aquilo que ele quer passar, ele tem que criar palavras novas, ele tem a liberdade de fazer isso, então, quando a gente fala, por exemplo, em clássico, ou em teoria clássica, da arte e da literatura, não significa que você simplesmente tem os modelos e os repete incansavelmente, mas você aprimora cada vez mais, o Horácio também fala muito disso, de você reescrever, reescrever, apresentar para amigos seus, que sejam bons críticos, declamar para eles e pedir a avaliação honesta deles, ele fala como às vezes é um desserviço você apresentar o seu trabalho para algumas pessoas que, ou porque gostam de você, ou porque não entendem de poesia, que dizem que aquilo está ótimo, isso não vai te ajudar, então, ele diz que o verdadeiro artista, ele tem que conhecer bem o que ele faz, parece o básico, mas tem gente que não faz isso, tem que adequar, se está escrevendo uma peça, por exemplo, você tem que adequar as falas, se o personagem é jovem, ele fala de uma maneira, se é uma criança, ele fala de outra, e eu já vi romance contemporâneo, inclusive brasileiro, que não obedece a isso, é uma regra tão simples, você tem que ter um vocabulário característico, para a classe social, para a idade do personagem, etc, e ele fala dessa liberdade, depende do que você quer transmitir, se você quer transmitir algo, que você sente que só, uma nova palavra, uma nova expressão, pode dar conta, você tem a liberdade de fazer isso, por último, que é uma colocação do Horácio, muito conhecida, ele diz que a arte deve, ou entreter, ou divertir, ou instruir, mas se ela fizer as duas coisas, melhor ainda, . . . . .